Música Espero que seja um bom dia, foi não? Bom dia, presidente. Olha o Datafolha, alguém acredita no Datafolha? Você acredita em Papai Noel? Outra pergunta aí. Presidente, na última vez a garipagem o senhor falou que fazia sentido a pesquisa do Datafolha. De vez em quando, quando a pesquisa não é política, né, há uma tendência de fazer a coisa certa. Há uma tendência. Presidente, em relação ao indulto, o senhor puder estudar o português? O indulto tem que estar enquadrado no decreto, não é quem eu quero. Tem que estar enquadrado no decreto. Tendo enquadrado no decreto, os policiais, civis e militares, sempre foram esquecidos. Dessa vez não serão esquecidos. Nós oficializaremos, todos os comandantes de polícia militar, o Brasil todo, para que eles mandem a relação com a justificativa. Não vai ter nada arbitrário. Não interessa, não interessa, se está no decreto, poxa, é tão óbvio você está perguntando, é difícil responder, é tão óbvio você está perguntando. Se tiver enquadrado no decreto, nós concederemos anistia para os policiais. Ponto final. O indulto não pode ter crimes violentos. Mas está no decreto, o que o decreto diz? Você já leu o decreto? Se eu tivesse lido, eu estaria fazendo essa pergunta para mim. Outra pergunta aí. O senhor não tinha dito que não, quando o senhor não era presidente, que não daria indulto a ninguém. Por que o senhor recuou dessa posição? Não, não estou recuando de posição nenhuma. É duro falar com vocês. Estou a ponto de acabar com essa entrevista aqui. Tudo que acontece é recuo. Está certo? Você pode falar qualquer outra coisa e vai num sentido parecido. Sempre foram esquecidos. Agora porque eu sou um capitão do exército. Eu vou esquecer esse pessoal que sempre tem do meu lado? Não vou. Então mudou. Recuei. Pode escrever, recuei e vou dar indulto para policiais também. Pode estar. Mais alguma coisa? Está acabando a entrevista. O emprego no turismo cresceu de 6% nos últimos meses. O que o senhor tem que dizer sobre isso? É o trabalho do Marcelo Antônio e também do Gilson, do turismo. Eles têm rodado aí o Brasil todo, feito contato com agências internacionais. Estamos fazendo uma campanha lá fora, gastando 10 vezes menos do que se gastava anteriormente. Estamos abrindo espaço para empresas outras virem para o Brasil. Acertamos agora. Já está em vigor voos que vinham lá de Madrid para Lima. Agora para em Manaus. Aquela empresa low cost agora, depois daquela sanção minha, né? Acima de 10 quilos paga a passagem, que eu apanhei, mas por causa disso tem mais empresas, essas empresas menores andando pelo Brasil. Vamos, se Deus quiser, esse mês vamos começar a afundar embarcações em Pernambuco, vamos afundar no Brasil todo, na reta de hotéis, para a gente manter uma taxa de ocupação maior. É por aí, né? Lamento essa questão dessa turista morta no Rio de Janeiro. Se tivesse pena mais rígida, esses vagabundos não cometeriam esse tipo de crime contra ninguém. É isso que está acontecendo. É a volta da confiança no Brasil que não tinha. Estamos há sete meses sem problema de corrupção. É obrigação minha, não é mérito. É obrigação se pintar a corrupção, a gente vai para cima de quem porventura cometeu esse tipo de crime. Vai por aí. Confiança no Brasil, basicamente. O presidente, o ponto de autoridade, o senhor tem até agora o dia 5. O senhor já definiu se vai enfrentar aqueles 10 pontos? Não, o Moro, se não me engano, pediu 10, 9 estão garantidos, vou discutir o último. Outras entidades também pediram a questão diversa. A gente vai analisar o que foi compatível, a gente... Agora, deixo bem claro, né? O Ministério Público, em muitas oportunidades, abusa. Abusa. Eu sou uma vítima disso. Respondi tantos processos do Supremo por abuso de autoridade. Isso não pode acontecer. Todo o MP, eu sei que tem grande paz, são responsáveis, mas individualmente há alguns abusos desse aí. Presidente, o senhor se emocionou no sábado ao lembrar aí do processo de recuperação do senhor, depois da facada. Eu queria saber qual é o tamanho da preocupação do senhor com essa nova cirurgia que o senhor vai passar. Toda cirurgia é um risco. A pernestesia geral é um risco. Mas essa, em relação às últimas três, vai ser a menos invasiva, a que oferece menor risco. Mas eu que estive do outro lado da morte, né? Estive do outro lado, eu vou passar por um momento igual novamente. E você vai participar desse senhor? Vou participar. Vou participar e final da tarde decolo para São Paulo. Presidente... Por que a pressa de cirurgia? Porque é 22, o senhor tem que estar indo. Na ONU. Tem que estar na ONU. Então não vai atrapalhar a viagem. Graças a Deus. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeia de roda, de maca, vou comparecer. Porque eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área, ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade ela está sendo loteada e vendida. Você vai discutir sobre a Amazônia na ONU? Vai entrar, sim, lógico que vai entrar. Assunto importante. Uma chance que eu tenho de falar para o mundo sobre a nossa Amazônia. Eu vou deixar essa oportunidade? Porque se eu fosse, desculpa o linguagem, a vaselina em outras vezes que eu saí para o mundo afora, bem como em Osaka, se eu tivesse voltado para cá, tivesse demarcado 30 reservas indígenas, mais área de proteção ambiental, mais parques nacionais, a Amazônia seria um polo sul ou polo norte. Não estaria pegando fogo em lugar nenhum. O que eles querem é, cada vez mais, ao demarcar mais terras, inviabilizá-las para nós. Você vai visitar a Amazônia? Não sei se vou visitar, depende do momento aí. Eu vou estar, está tudo certo, para sexta-feira estar em Letícia, na Colômbia. Está tudo certo. Presidente, a gente vai dar atenção ao pacote do ambiente? Não, não tem pacote. Eles estão viajando para a PECOL, a DAD, o que a gente pode fazer. Até perguntei para mim, para os ministros, né? Temos recurso? Está certo? Não tem. Não tem recurso. Nós queremos, é a verdade acima de tudo. Repito, naquela reunião de governadores, só um, mais a esquerda, que falou em dinheiro. E eu tinha um pacote de demarcações, mais ou menos, números mais ou menos. 409 reservas indígenas, que a gente passaria de 14% para 20% a quantidade de área demarcada como reserva indígena no Brasil. O equivalente a uma área da região sudeste e sul juntos. Imagine acabar o Brasil. Tem mais ou menos 900 novos quilombolas. Para governador, se quiser, de grana, eu dou. Mas no estado dele, eu vou entulhar de reservas, parques nacionais e quilombolas. É só falar que quer, quer 10 milhões de dólares, tá, arranjo para você. E vai ser entregue o estado dele. Despedir desde a demarcação, então não sair dela. Já falei, desde durante a campanha, eu estou honrando que prometi durante a campanha. Não tem mais demarcações. Chega. Olha, falei no passado, não foi indulto, não. Foi saidões. O que depender de mim, não teria mais saidões. Deixar bem claro que estou... Vai falar que eu recuei de novo. Então não foi recuo, não. Foi no tocante a saidões. Tive uma vez aqui, aqui no Brasil, não sei onde, estavam pessoas saindo de branco da penitenciária. E é comum, tá certo? Gente, fazer besteira. E é comum um percentual considerável não voltar para o presídio também. O presidente Temer tinha dito que iria dar um indulto, aí teria recuado. Ele entrou o negócio... Ele que ele fez um novo decreto, se não me engano, que envolvia outros tipos de crime. Daí teve uma repercussão e ele recuou. Presidente, na época da transição, o ministro Paulo Guedes disse que seria fatiga não haver déficit fiscal no primeiro ano de governo. Na sexta-feira, o Ministério da Economia previu 124 bilhões de déficit para 2020. O que o senhor atribuiu isso? Pergunta para o Paulo Guedes. Eu não manjo nada de economia. Nada, zero. Quem manjava a tal Dilma Rousseff arrebentou com o Brasil. Olha, o Brasil está no fundo do poço, dados aos economistas. Não foi dado ao capitão Jair Bolsonaro. No passado era uma maravilha. Todo mundo tem dinheiro de economia, afundaram o Brasil. Eu que não entendo agora, a culpa é minha. O senhor não chamou de economista para o Ministério da Fazenda? Ele que vai responder. Ele que vai... sim. O presidente da BDI disse que recebeu pedidos de não republicanos do secretário do Ministério da Economia. Olha, eu tomei conhecimento, eu estou louco para saber, eu já entrei em contato com o Paulo Guedes, quero saber que pedido é esse. Um dos dois, no mínimo, vai perder a cabeça. Um dos dois. Que não pode ter uma acusação dessa. Daí vão dizer que ele ficou lá porque ele tem uma bomba embaixo do braço. Não é esse o meu governo. Já terminei para apurar um dos dois, ou os dois perderam a cabeça. Ok, pessoal? E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.